A paróquia de São José, no bairro Petrópolis, em Caruaru, inicia nesta sexta-feira a festa em homenagem ao Padroeiro São José. O tema da festividade deste ano é José, humilde artesão, fiel ao projeto de Deus. A festa segue até o dia 22 deste mês, com missas, procissões, quermesses e shows culturais que acontecerão na área externa da matriz. No dia 13, a festa começa com procissão da bandeira, às 18h30, saindo da feira do artesanato e seguindo até a matriz. O administrador paroquial, Padre Araxandro Jorge, detalha a programação. 13 de março nós estaremos dando início à festa do nosso querido padroeiro São José, aqui na paróquia vizinha à Fafica. Às 18h30, nós estaremos saindo com a procissão da bandeira, lá da feira de artesanato de Caruaru, o casal presidente da festa, um casal de artesão, Júnior e Nen, estarão à frente com a bandeira e a imagem de São José, operário, produzido por artesãos lá do Alto do Moura, vindo em direção à Igreja Matriz. Todas as noites, nós teremos celebração da Santa Missa e logo em seguida, quermesse com diversas atrações culturais aqui da cidade de Caruaru e de outros locais. Nós teremos também a participação de vários padres da Diocese de Caruaru, da Diocese de Salgueiro, da Diocese de Pesqueira e a presença dos nossos bispos. Teremos três bispos durante o período da festa. Dom Pepeu, que é filho da cidade de Caruaru e está atualmente residindo aqui na cidade, bispo emérito de Vitória da Conquista na Bahia, vem realizar a abertura da festa. Também teremos a presença do nosso bispo, Dom José Rui, que virá dia 19, dia de São José, na sua primeira visita pastoral aqui à nossa comunidade. E também teremos a presença de Dom Bernardino Marquio, bispo emérito de Caruaru, no dia 22 de março, presidindo a missa logo após a procissão. Então, eu quero convidar todos vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando, para vir celebrar conosco a festa de São José, padroeiro dos trabalhadores, padroeiro das famílias. Esse ano, com o tema, José, humilde e artesão, fiel ao projeto de Deus. Vamos pedir a intercessão de São José sobre cada um de nós, sobre os nossos trabalhos, as nossas famílias e sobre as nossas necessidades. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado.